Olá, amigos e amigas! Nesse momento me dirijo a vocês para explicar como está o processo da luta pela bonificação nas notas do Enem para estudantes de escolas do Maranhão. Vocês sabem que é uma luta que travamos há mais de três anos na Assembleia Legislativa e no diálogo com a Universidade Federal do Maranhão. No primeiro momento, a UFMA não tinha um clima para aprovar a bonificação e nós persistimos. E com forte apoio popular, sobretudo dos estudantes de Imperatriz e da região Tocantina, a UFMA conseguiu ser sensibilizada e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou por unanimidade a resolução que garante um acréscimo de 20% às notas do Enem para os estudantes de escolas públicas e privadas do Maranhão que tenham cursado, pelo menos do nono ano ao terceiro ano do Ensino Médio em escolas do nosso Estado. Nós estávamos a isso até comemorando, quando o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão da bonificação. A Justiça Federal, em primeiro grau, o juiz julgou e suspendeu a bonificação. Essa decisão, em primeiro grau, ela não tira o nosso direito de lutar. Ela não destrói esse sonho da luta pela bonificação. Porque, para você ter uma ideia, neste exato momento, os alunos do Estado do Pará, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de tantos outros estados, eles têm a bonificação. E a Justiça não derrubou a bonificação. Eles lá têm esse reforço no ingresso. Nós aqui, a Justiça impediu essa bonificação, essa política afirmativa. O que nos cabe agora, em grau de recurso? Eu tenho dialogado permanentemente com a reitora da UFMA, da Iportela, e a Assembleia Legislativa faz parte deste processo. E nós vamos agora recorrer, estamos recorrendo, ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Para você ter uma ideia, a UFMA já tinha até lançado no sistema do MEC, e a bonificação chegou a sair do edital do SISU. Mas, com a decisão da Justiça, a UFMA teve que retirar. Nós estamos agora, nessa luta, no TRF, em Brasília, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e acreditamos que vamos recer. Nós acreditamos que vamos recer, porque em nenhum outro estado que tenha bonificação, ele caiu. Em todos os estados se manteve, e nós só perderemos a fé se cair em todos os estados. Mas não caiu, só caiu aqui no margem. Para este primeiro momento, para esta primeira chamada do SISU, nós não teremos a bonificação, porque está suspensa, e estamos com esses recursos lá no TRF. Agora, vencendo no TRF, aí a gente consegue uma suspensão dessa decisão da Justiça Federal aqui no Maranhão. Agora, nós temos vários graus de recurso. TRF, e nós acreditamos que vamos recer, ainda que não desse certo, teremos STJ e STF. Já dialoguei bastante com a reitora da Universidade Federal do Maranhão. A reitoria, a Universidade Federal do Maranhão, está disposta a ir até a última instância. A luta é justa, e nós não vamos desistir. Por isso, quero, neste momento, explicar a vocês o que está acontecendo, que a nossa luta continua, neste momento, nos tribunais, mas nós precisamos do seu apoio, que continue nos ajudando. Em determinado momento, nós vamos te chamar para algumas ações, e eu tenho a convicção de que teremos o apoio de todos vocês. Nós fizemos a nossa parte no primeiro momento. A última aprovou. Agora é preciso continuar lutando. E nós vamos lutar. Nós temos fé que nós vamos vencer. Uma prova disso são os Estados que garantiram, na justiça, inclusive, o direito de implantar essa política afirmativa da bonificação regional. Portanto, eu faço esse esclarecimento, dizer que nós temos esperança, não para esta primeira chamada, mas dando certo no TRF, talvez com a segunda chamada do SISU, a gente já tenha a bonificação. Lutaremos até o fim, e com fé em Deus, haveremos de vencer. Forte abraço a todos.